Quando encostas e tocas, provocas, vem Escrevemos os olhos e a boca, vem E eu adoro, vem-te a sorrir, gosto de ti Quando tu não estás, fazes falta No meu peito, meu coração bate por ti Baby, baby, sabes bem que sim Quando encostas, provocas, me tocas Sufocas, arrepios, fico com água na boca És louca, deixas o negro, sem jeito Chega mais perto assim Baby, assim eu não aguento Isso me roi por dentro Tu és 99,9% Fica com teu rapaz, diz-me que queres mais Não odes mais para trás Oh, eu estou aqui para isso Porta-te e tem juízo, das outras não preciso Temos um compromisso Tu és a minha fofa, companheira e mulher Eu vou-te dar prazer Oh E tu és a que eu escolhi para mim Fica com Don G, que ficas bem aqui Cuida bem de mim, que eu cuido bem de ti E talvez assim, nunca chegue ao fim Quando encostas e trocas, provocas Os cabelos, os olhos e a boca Eu adoro ver-te sorrir, gosto de ti Quando tu não estás, fazes falta No meu peito, meu coração bate por ti Oh, baby, baby, sabes bem que sim Baby, e é de ti que eu gosto Com o resto não me importo Adoro as curvas do teu corpo, assim eu fico louco Adoro o teu andar, adoro o teu olhar Ficas bonita até mesmo quando estás a chorar Adoro quando passas e sabes que me cansas O piercing e as tranças e a forma como danças O modo como falas, a forma como beijas Adoro quando pegas, baby, assim malejas Não sei se é sorte ou praga, mas sei que tu me agradas Tu reclamas todos os dias, mas sei que não largas E adoras o teu negro, da forma como eu pego Credo, credo E eu quero ficar contigo, tu queres ficar comigo Eu sei que estás perdida, como? Eu estou perdido, então pede um desejo Que eu peço outro desejo Mas o meu desejo é dar-te mais um beijo Quando encostas e tocas, provocas-te Os cabelos, os olhos, já porra-me Eu adoro ver-te sorrir Gosto de ti Quando tu não estás, fazes falta No meu peito, no meu coração Bate por ti Oh, baby, baby, as aves vem que sim Let me know Quando encostas e tocas, provocas-te Os cabelos, os olhos, já porra-me Eu adoro ver-te sorrir Gosto de ti Quando tu não estás, fazes falta No meu peito, no meu coração Bate por ti Oh, baby, baby, as aves vem que sim E eu sei que tu sabes que é só eu pra ti Por logo que tu aviso é só E eu sei que tu a caça E eu sei que o significado Que é o dolor ale uito Oggete-me Não sei Que o sombra Mas agora ou eu sei que é que o season Você sabe eu Obrigado.